Não, e tem outros pontos também, né, que você pode colocar. Enquanto você tiver um estado que, por exemplo, tenta pagar, bancar saúde, esse tipo de coisa, porque, na verdade, é aquele negócio, o SUS não é de graça, ele é caro, é pago e é caro pra caramba. E até antes da pandemia ninguém achava que funcionava, agora de repente virou maravilhoso. Eu não sei porquê, eu não sei o que mudou. Caralho, eu também não entendi, irmão, era porrada no SUS 24 horas por dia. Continuou não funcionando nada. E se a pandemia vem do SUS, eu falei, ué? Mas aí muita gente fala assim, por exemplo, a questão das drogas, né? Ah, mas o cara drogado, ele vai precisar mais do SUS, ele vai acabar recorrendo mais ao SUS, aí eu vou ter que bancar ele via imposto e coisa e tal. Então isso até tem uma lógica, mas por quê? Porque o que tá errado nessa lógica é o SUS, não devia ter isso, o SUS devia ser privatizado imediatamente. Isso é uma coisa que realmente, aliás, essas estruturas todas do Estado, saúde, educação e segurança, deviam ser todas privadas, né? Você acha que o mercado da saúde, em algum tempo curto, varia sozinho chegar em condições aceitáveis de pagamentos e planos e etc., pra que as pessoas tivessem acesso? Eu não tenho dúvida disso. Olha o fenômeno das clínicas populares que tem por aí, surgiram justamente por quê? Porque são clínicas que quem vai lá é quem não tem plano de saúde mesmo, quem iria no SUS, e no entanto o pessoal prefere ir lá, por quê? Porque paga baratinho, é baratinho a clínica, tudo bem que é só exame e consulta, mas ainda assim já supra essa demanda de forma excelente. A pessoa paga sem precisar. Podia fazer no SUS, vai lá e paga. Por que ela paga? Porque ela é bem atendida, ela tem um médico de boa qualidade, a coisa é rápida, vai lá, marca a hora. Não é essa coisa que no SUS não funciona, né? O pessoal fica, ah não, mas pelo menos o SUS você tem garantia. Não, não tem garantia de nada. Porra nenhuma. Eu não sei de ver gente que morreu na fila esperando pra fazer alguma coisa. Porra nenhuma. O pobre paga caro pelo SUS, paga uma fortuna pelo SUS, e quando precisa não tem. Então assim, é o pior dos mundos no final das contas, né? É, o que eu costumo falar sempre é, saúde é importante demais pra deixar na mão de político, não pode deixar na mão de político. Essa é uma frase razoavelmente impactante e difícil de discordar se a gente for prestar bem atenção nela. E é aquele negócio, né? O que o pessoal coloca muito assim, ah, mas o SUS, bom, o que seria melhor? Você dar dinheiro pro médico que vai te atender ou você dar dinheiro pro político que vai pagar o médico que vai te atender? Até porque eles pagam muito menos, né? Do que vale. Eles pagam muito pouco pros médicos, isso gera um desequilíbrio enorme, né? Então o modelo americano de saúde você aprova, você gosta? Não, o modelo americano ainda tem um monte de regulamentação que é absurda no final das contas, né? Então eu acho que não é o ideal. O ideal seria realmente o livre mercado, deixar as pessoas cobrarem e fazerem as coisas.